Gente, vou fazer um unboxing muito bacana, muito legal, estava muito ansioso para a chegada do iPod 9. Foi muito bom, chegou antes do prazo, mas eu tenho uma pequena reclamaçãozinha, foi postado pelo Correio e a última atualização, já tem vários dias, era a previsão, hoje é dia 26, a última atualização foi dia 21. Então, quando ele chegou nesse depósito de Cajamar em São Paulo, não teve mais nenhuma atualização e chegou hoje dia 26. Ele estava previsto para o dia 27 até o dia 3 do próximo mês, mas chegou com antecedência. Fora o fato de não ter mais atualização, de o Correio não ficar atualizando aqui onde que estava, fora isso, maravilhoso, graças a Deus eu estava em casa para receber, foi uma ótima surpresa. Bem, está aqui, está embalado, vamos começar aqui a cortar essa embalagem preta. É uma sacola bem usada, é uma sacola bem forte. Olha só, você está vendo que tem pancada aqui, né? Sofreu a embalagem, sofreu pancada aqui. Vamos ver como é que está as outras quinas. Vou deixar a embalagem aqui do lado. Tem um plástico, aqui nesse local também, tem uma pancada aqui, certo? Então, vou mostrar aqui direitinho para vocês. Tem uma pancadinha aqui. Nessa quina também tem uma outra menor. É aqui, aqui é praticamente significante. A maior é desse lado aqui. Deixa eu aproximar. Tanto aqui, como aqui, certo? Vamos lá, deixa eu passar aqui a faca aqui. Vamos abrir. Uma caixinha bem bacana, bonita. Mas, lembrando que tem esses cantinhos aqui. Vamos ver se ela vai cair. Assim, normalmente a galera sempre faz esse movimento. No meu caso, não vai cair. Ele até começou. Mas, acho que por causa dessas quinas aí, que estão sofridas. Está vendo? As quinas estão sofridas. As minhas últimas compras têm sido assim. Comprei uma caixa aí também que veio. Uma caixa de som também que veio com alguns problemas assim. Bem, aqui a caixa. Aqui, já está perfeito. Perfeitinho. Tem essa... Olha só. Quando a gente puxa assim, ele vem inteiro. Aqui é bonito. O tamanho, assim, bacana. Vou deixar ele aqui do lado e vamos ver o que é que tem dentro da caixa. Vamos puxar aqui. Aqui são manuais. Os manuais, né? Tem aqui um alogozinho aqui da Apple. Olha só. Interessante. E aqui são os manuais. Lembrando que ele tem uma versão assim, uma versão prateada, que é mais cara, mas muito bonita. Né? Vamos colocar aqui. Deixa eu devolver aqui para dentro dessa caixinha e depois eu vou ler com cuidado. A gente percebe, assim, um capricho, né? No material. Vou colocar aqui. E aqui é o cabo de força, né? É... Essa conexão aí que só a Apple tem, né? Que eu não estou lembrado aqui o nome agora. Né? Vamos colocar o cabo aqui. E aqui é o carregador, se eu não me engano, é de 20 watts. Pequenininho. Comparando com o carregador da Xiaomi de 33 watts. Olha só a diferença, né? Tamanho. Eu acho que aqui dentro não tem mais nada. Vamos só ver aqui. Não. Tem mais nada, não. Eu vou estragar logo o restante da caixa. Não vou fazer isso. Bem. Eu acredito que seja só isso que tem. E vamos aqui abri-lo. Nos cantos está tudo ok. Não tem nada estragado. Puxando aqui. A gente já desembala ele. Pensei que era alguma coisa, mas parece que aqui é uma antenazinha. E podemos puxar assim. Bacana. Bonito. Bem bonito. Não é tão grande. Um tamanho muito interessante. Deixa eu comparar aqui com um tablet. Um tablet que eu fiz unboxing. Tem unboxing dele aí. É o Xiao Xin. Ele é maior que o Xiao Xin. É mais largo, né? Ele é mais largo que o Xiao Xin. Mais ou menos o mesmo tamanho. Depois eu faço uma comparação. E posso trazer mais um vídeo. Bem, vamos ver se ele tem carga. Apertar nesse botão. Aqui de cima deve ser o botão de ligar. Já acendeu aí a maçãzinha mordida. Bonito, né? Ele tem uma característica bonita. Um metal aqui. Parece que é um alumínio, né? É bem interessante, né? Aqui de baixo tem as duas saídas de alto-falante aqui. A conexão, acho que é ring light o nome da conexão, né? Eu acho que é a última versão que vem com esse tipo. Acho que o iPod 10 já tem a USB-C. Aqui já deu um alô para mim, né? Deixa eu virar para aqui. Desse lado. Ele não é pesado. Desse outro lado aqui é volume. Volume. Aqui em cima botão de liga, desliga. Aqui. Desse lado aqui tem essa conexão aqui. Deve ser para um teclado, não sei. E aqui embaixo é só a entrada do carregador e a saída de áudio. Aqui atrás. É uma câmera, né? Se eu não me engano é de 8 megapixels. Aqui deve ser antena. Aqui. Uma entrada, né? É P3. Ou é P2 ou é P3. Vamos ligar ele aqui. Pressione início para abrir. Pressione home. Beleza. E aqui eu vou escolher o meu idioma. Brasil. Definindo idioma, né? E a carga vem com 50%. Masculino. Escolha como você deseja, né? Com textos e ícones. Como textos e ícones devem ser mostrados no iPad. Padrão, médio, grande. Eu vou deixar padrão. Início buscando dispositivos por perto. Já está procurando um iPhone ou então um iPad, um antigo iPad meu. Vou configurar assim. O pessoal fala que essa aqui é uma função interessante. Que tudo que você faz no seu iPhone ou então no outro iPad, já tem uma comunicação aqui, né? Vamos para frente aqui. Aqui ele já está pedindo para eu colocar a internet. Eu vou configurar a internet e já venho mostrar o restante para vocês aqui. Já coloquei a senha. Ele está falando que a ativação pode levar alguns minutos. Gente, olha. É uma aparência muito bacana, bonito. Eu pensei que ele seria um pouco maior, mas não. Mas está um tamanho bem bacana. Aqui tem os dados de privacidade. Ele já atualizou aqui data, horário. E aqui ele já está pedindo para configurar, né? Uma configuração pessoal. Use sua impressão digital em vez de seu código de senha do ID Apple para fazer compras. Vamos ver aqui. Vamos lá aqui. Vamos ver aqui se dá certo. Encoste o dedo. A impressão digital não foi adicionada. Encoste o dedo por mais tempo. Vamos lá. Está enchendo, está preenchendo ali. Levante e encoste. Pronto. Continue para capturar as bordas da sua impressão digital. Vamos lá. A gente vai apertando. Tirando, levantando e colocando o dedo. Concluiu. Vamos dar uma olhadinha. Gente, está aí. Depois eu vou... Bem, gente, é isso. Queria só tirar da caixa e mostrar para vocês. E em breve eu faço um vídeo mostrando a minha experiência. O que eu achei. Comparando também com o tablet Lenovo. Que eu já fiz o unboxing aqui no canal. Está bom? Valeu, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.